Música 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 Veja agora Fecha a barra Fecha a barra Fecha a barra Fecha a barra Gol 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Respira. Agora é esse que eu quero, é esse que eu quero só. Isso. Vai. Isso. Guarda a água, fecha a água. Guarda a água. Agora é esse que eu quero. Vamos lá. 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 Vai para cima, vai para cima dele, Messias. Dois. Fora da esquerda! Fora! Fora! Fora a explosão, Messias! Fora! Fora! 10 segundos! 5 segundos, Messias! Fora! 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 E o lado da combate, por decisão dividida, vitória do Vogue Azul. E o lado da combate, vitória do Vogue Azul.